Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Olha o balanço dessa gata no beat Dodila Se eu não fosse malandro bom, caia na armadilha Cheio de lobo no meu bolso, cê viu a matilha Ela faz grana com story, mais de meia milha Eu tô contando o seu plaquê, plaquê, plaquê A bebê toda apaixonada, quer buquê Dispame a mãe esse mês, fiz um BBB Prioridades, você sabe qual vai ser Ela só quer fumar o racha que vem do Nepal A vida rasa de bebida, farra em Monclerk Cardápio da Julia Chaot, todo dia é carnaval Essa mina sonha em ser minha mulher Madrugada, tá virando um vício Outra noite, tô sem compromisso Ela sabe o procedimento Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo Madrugada, tá virando um vício Outra noite, tô sem compromisso Ela sabe o procedimento Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo Passa o fumaço, raca Deixa essa bitch maluca na bala Passa o que é graça, cungi na taça Joga na cara, os quebrada não param Novo tricote de croco no porte Nos trajes, bigode, vou bem mais além Nós cegos ditados, quem faz um sapato Se dista que é fácil e as notas obtém Deixa quem fala De um dia na bala, na rua, na caça Ela joga e não para, ninguém dava nada Nota quando passa um tapa na cara ao ver nós Já foi fumaça na praça, casa improvisada Nós chegou no game Pico distante, só vendo um falante As puros poçante, a wood lá não treme Quem tá duro dorme, porque nós saca o pacote De giro na norte, do meu lado a beber do job Fumaram da sorte, abaixo, dentro da porte Parou e marou lá, agora é fumaça que sobe No passaporte da danada, tem vários carimbos Já fui pra França, pra Europa e se envolveu com os gringos Agora vem de outro país pra se envolver comigo Porque prefere os maloqueiros que morcam com o tigrinho Reloque é só envolvido Nós não é vida e nem amigo Nós é maloqueiro liso, liso Mas não é liso de dinheiro, é liso de problema Tô com mais de cem cara a conta pra gastar com as quega Então manda a conta, bebê, que eu pago a recompensa Talvez a gente se vence, não vete a imensa Hoje, eu vou ser o primeiro a chutar esse baile Eu vou ser o último a sair desse baile E a Donny Crenca mandando mensagem até tarde Só que não Hoje, eu vou ser o primeiro a chutar esse baile Eu vou ser o último a sair desse baile E a Donny Crenca mandando mensagem até tarde Black ao black eu passo Fumando um beck na meca jogada Dólar contém e quando convém Tá na pista e dá uma roncada Meu desempenho reflete o que eu tenho contato Tenta ser nóis, só que não obtém o resultado Life é de artista e as beats querendo atuar Tropa na pista que as bebê cobiça na rua Teve vários episódios e você é tão longe de mim Me deixa jogada assim Com dinheiro e rodeado delas por causa do fim Teve vários episódios e você é tão longe de mim Me deixa jogada assim Me deixa jogada assim Com dinheiro e rodeado delas por causa do fim Eu adoro assim essa vida As do Job, baby, que delícia Eu adoro assim essa vida As do Job, baby, que delícia Posto Instagram só pra te sábias Só pra ela lembrar tudo que ela me fez Uma vez manda, ela tem que ser original Mas eu só tô adorando as que chupa o meu Que bom que o passado não ofusca meu presente Tô transando com uma louca, mas tô pensando na gente Calma, dá uma segurada Que hoje eu tô na madrugada Não vem pagar de emocionada Que hoje eu tô com as mais errada Tá ligado que eu gosto assim, né, pai? Se envolver com as do Job, sabe como é a noite, né, pai? Eu adoro assim essa vida As do Job, baby, que delícia Alô Mercedes, abre a persiana que eu vou admirar a lua Clima tá propício pra nós de bicar Não é de hoje que cê sabe, nós é a rua Madrugada é vício, não vou mais voltar Se ela volta, nós sabe Que ela se interessa por uma tensão Nós recusa e contrata Outra do seu ramo que tem mó rabão Desce pra mim A noite é longa, vamo aproveitar Como o DJ, desce pra ela mais um de tanqueira Desce pra mim A noite é longa, vamo aproveitar Como o DJ, desce pra ela mais um de tanqueira A noite é longa, vamo aproveitar Se ela volta, vamo aproveitar A noite é longa, vamo aproveitar feltaig Agora, vamo aproveitar Eu já quando sei E com seu quebra Lávida Fica Fica Fim 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 A CIDADE NO BRASIL